Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Combinado não sai caro Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata Tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados Notícia atualizada, informação e entretenimento Na pegada do BG Com assinatura da Pioneira Tadeleche Eu te convido, vem, 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 vem Balanço geral com Nicomedes Felício É claro, Massulo, eu aqui e você aí Parceria que deu certo Graças ao bom doze deuses E eu digo, não me abandone Vem comigo, quinta-feira É o dia universal da lembrança Vinte e cinco de julho de dois, mil e vinte e quatro E o BG tá no ar com a pergunta que não quer calar Uma lembrança boa pra hoje, Evanique O dia que ele casou E você ama essa mulher, né, Evanique? Parabéns, garoto Uma lembrança, Lamoni Quando ele era bonito Você continua belo, rapaz Vitor Cui, uma lembrança, garoto É, a última vez que ele tava em Teoflotone Foi gurinha mesmo Uma lembrança boa, Bebiano, aí pra hoje Semana que vem ele recebe Olha só Misericórdia, esse homem é demais Já está no ALBG com imagens Ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna Mostrando a região onde fica o bairro Santo Agostinho Olha que ali é Santo Agostinho Lá do outro lado, Lagoa Santa E vou te falar um negócio, tá? Pensa no lugar que tá crescendo, Lamoni Lugar bom pra comprar um lote, né? Hã? Lote barato? Não Aí, Gabigol, é ali que você tá querendo construir, Gabigol? Já comprou? Gente do céu E eu vou te contar, viu, Lamoni Essas casas aí, ó Se você subir ali no Santo Agostinho Com uma maleta de dinheiro Com menos de meio milhão Você nem sobe, não É, pra começar a conversa ali É tudo um milhão Hã? Eu não vou comprar casa ali Não tem dinheiro Aí, ó Aí, ó Santo Agostinho Lá tá um pedaço da BR-259, né? É Tem também imagens ao vivo da câmera Que fica instalada no pré da TV Leste Mostrando os bairros JK 1 e JK 2 Tem um pedaço também da Vila Rica, né? Ali é mais Vila Rica, né, Lamoni Vila Rica, JK, tá bem no fundinho aqui, né? É Ali a Avenida JK vai chover? Chover? É, Ivaninho, que você tá com... Você tá com a unção do profeta Elias, né? Porque eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, né? E esse é o sinal que vai chover Porque não tem nuvem de chuva ali, não É só o seio profeta Elias Que vê atrás da montanha tem uma chuva Tá bom, gente Deixa eu seguir aqui então Que a temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do ar Variante 47,84% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio Olha Olha E aí